A CIDADE NO BRASIL Nunca estará só Quando chama por nós Vamos sempre resistir E a vitória vamos conseguir Alfa, daqui a unidade Daqui a Alfa, unidade? Daqui a três quilómetros vão encontrar a escolta dois, tal como planeado Afirmativo Estás contento por ir para casa, Duncan? Eu não falo com polícias por esse pouco, Dr. Tim Típico, é isso que recebemos por tentarmos ser simpáticos Duncan, ei, o que é que se passa? O que foi? Encosta, não sofreu um ataque qualquer Alfa, daqui a unidade? A unidade está à escuta Duncan, estás bem? O que é que se passa? Procedimento 3 Paragem momentânea para avaliar a situação Ei! É correto, Alfa, a aguardar informações Alfa, o que se passa? Por favor, responda, Alfa Aposto que não adivinhas esta Peter Duncan fugiu de uma viatura da polícia sem ajuda externa? Sim, foi isso que disseram na rádio Sabem, disto que o David Copperfield fez desaparecer a estátua da liberdade? Nada mais me surpreende O que mais me incomoda é que os dois agentes da polícia que o estavam a vigiar falarem de uma força sobrenatural Achas que a Zana está envolvida? Não pode ser, o Super Scanner não mostra nenhuma torre ativada, acabei de verificar Espero que tenhas razão, imaginem só o inimigo público número 1 sob o controle da Zana, problemas ao quadrado Um inimigo público? E o que é que este tal Duncan fez? Oh, nada demais, roubo de arte, arrombamento de cofres, raptos, assalça bancos Estás bem, hein, Elita? Sim, sim, não dormi muito bem a noite passada Não se esqueçam que temos teste de matemática Está mesmo tudo bem? Não te preocupes Como sabem, o exame é sobre os princípios da divisão Espero que tenham estudado Ei, Ulrich, qual é o último dígito de um número divisível por dois? Hã? Zero Ah, sim, é essa a resposta Obrigado, professora Não, essa é a nota que vais receber se continuares a tentar copiar Então, Jeremy, algum problema? Já acabei, professora Estou a ver Bom trabalho Na verdade, excelente, Jeremy E aí, Lita, estás bem? E aí, Lita Ah, o que é que se passa com ela? Por que é que estamos aqui? Adolescente de 12 anos e consciente Pou-se muito fraco Batida cardíaca e irregular Mete-a no quarto mundo Entrou em fibrilhação Vou-lhe dar a Drexin O coração não responde Não está a resistir Desfibrilhador Afastem-se Nada Vamos A rapariga está um ex da guarda, sem dúvida Dr. Jason, por favor, dirija-se ao gabinete 1 Como é que ela está? Está bem, não te preocupes Vai ficar ótima Mas é um caso extraordinário Podemos vê-la? Sim, pode ser Mas não faça muito barulho Ela precisa de descansar Não se preocupe, doutor Todos sabem que eu sou uma pessoa Calma! E os resultados dos testes Todos normais Se calhar está relacionado com o facto de não seres mesmo humana Ou pode ser o vírus que a Xena implantou em mim Encontraste alguma coisa, Jeremy? Em relação à Xena, as coisas não podiam estar mais calmas Não há torres ativadas Mas a Super Xena está sempre a desligar-se e dá resultados certos Estão como eu Os vistos também não estudou Eu não vou às aulas de tarde Vou até à fábrica ver como estão as coisas Nós vamos contigo Eu vou ficar aqui Finalmente vamos ter uma conversa de raparigas Eu vou ficar aqui É, mas este tipo é doido Quieto! Vamos no ar, já! Mãos no ar! Era exatamente isto que eu temia O quê? O Super Scanner tem um vírus Eu vou já descobrir porquê Na grande questão é Dá para resolver? Sim, normalmente sim Mas o processo de eliminação do vírus demora tempo Eu não sei se é um vírus simples ou se é algo mais complicado Pronto, está bem Se a Zana ativou uma torre Vamos encontrá-la mais rápido Formos diretamente a Lyoko Vens, Ulrich? Uh-huh Transferir Ulrich Transferir odd Scanner Ulrich Scanner odd Virtualização Aqui não há nada Vamos ter de procurar por todos os setores Tenham calma Vou arranjar os veículos Vamos ter de procurar por todos os setores Jeremy, o que é que se passa com o Super Scanner? Não está muito bem Bem, cá para mim aqui não se passa nada Não, espera Já encontramos Torre ativada mesmo aqui à frente Sim, já vi Rios em Crona Norte Bom trabalho, malta Agora só nos falta trazer a élite até aqui Muito bem Eu vou trazer-vos de volta Boa O que é que se passa agora? Oh não Conseguem ouvir-me? Ulrich Old Jeremy, não estamos com prensa, mas Jeremy Estás a demorar algum tempo Jeremy Hum, deve ter esquecido de pagar a conta do telefone Espera, a parte mais divertida foi quando o Iroki disse para o meu pai Pai, quando eu for grande quero ser igual a ti, mas com músculos A élite? Oh, não, não acredito nisto Preciso de um médico, rápido Mas o que é que se passa com este maldito supercomputador? Mas o que é que se passa com este maldito supercomputador? Bem, temos de tentar seguir ele Prepara-te Um Dois Três Não, não fomos desvirtualizados Os cânceres devem estar desligados Mas o que é que se passa aqui? Eu não faço ideia Mas temos um problema grave Essa é a tua frase do ano Oh, o câncer está mesmo grave O que é aquilo? Que tal? Uma borracha invisível gigante Vamos sair daqui Jeremy, faça alguma coisa, é rápido Antes que seja tarde demais Vá lá, liga, por favor Jummies, estás a ouvir? Temos aqui um vírus bem grande Jummies! Oba neg Quem! Jummies! Não! Ui! Tupulio! Tupulio! Tupulio Cox Ah! Finalmente! Parece que o Yoko recargou baterias. Em todos os meus anos de médico, é a primeira vez que eu vejo uma coisa destas. Oi, pronto, está tudo bem Oh não, a bateria nuclear foi-se abaixo O urânio da bateria nuclear está quase a acabar Por isso o supercomputador está sempre a desligar-se E em breve vai desligar-se para sempre Oh, é só isso? Então basta trocarmos a bateria, não é? Um supercomputador não é como esses teus videojogos Não podemos comprar uma barra de urânio na loja da esquina Mas não há nenhum tipo de gerador? Não há, já verifiquei isso A Zana está a morrer E a Elita também E tudo por causa deste maldito vírus Eu vou buscar alguma coisa para beber Olá, princesa Não te arranjaram uma televisão melhor que esta? Não vale a pena tentar animar-me Ouvi o que disseram no corredor O Jeremy desapareceu Mas não pode ter saído assim, sem mais nem menos A Elita Ulrich, sou eu Jeremy, onde é que estás? A Elita teve outro ataque Eu já imaginava Acabei de desligar o supercomputador O quê? O Peter Duncan está sob o controle da Zana Ele raptou-me só para me obrigar a substituir a bateria Então isso significa que a Elita também está a salvo Fantástico Sim, mas quando eu inserir a nova bateria, o Duncan Vai tentar matar-me É o quarto de 117, a pequena Elita A única forma de nos livrarmos do Duncan É vocês irem a Lyoko desativar a torre Tirem a Elita do hospital e venham já para aqui O coração da Elita não aguenta muito mais tempo Eu sei, por isso despachem-se Isto deve funcionar Por favor, deixa a Elita viver Por favor, deixa a Elita viver Tu não vais escapar Mas onde é que está o Ulrich? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estava à espera de ficar com o Peter Duncan sozinho, pois não? Transferir Ode Transferir a Elita Transferir a Yumi Virtualização Deve ser uma nova torre Está ali Cuidado Kanker Lattes Há muito tempo que não nos encontrávamos Soldado Setas leisas Pelo menos Pelo menos Jeremy, vamos precisar dos nossos veículos Eles já vão a caminho Yumi, só tens 10 pontos de vida Os veículos estão materializados Poder volta Estamos a dar o nosso melhor Não estamos a brincar aqui Não há tempo, Ode Vamos lá Este deve ser um vosso dia de sorte, seus inúteis Torre à vista Boa 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 Consegues tratar dele? Adoro convidados especiais Mais dois monstros ali Mais dois monstros ali Corre para a torre 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 Não, não, não. Agora é tua vez. Alita, está na hora de dares o teu melhor. Alita, está na hora de dares o teu melhor. Alita, está na hora de dares o teu melhor. Alita, está na hora de dares o teu melhor. Alita, está na hora de dares o teu melhor. Alita, está na hora de dares o teu melhor. Mas podes ficar sentada à espera. Alita, está na hora. Alita, está na hora. Alita, está na hora.